Agora vamos ao comentário sobre política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. Boa noite a todos. Esta segunda-feira pode ser um divisor de águas no combate ao coronavírus. Estou gravando essa coluna de casa um pouco antes do Rede TV News entrar no ar, num ritmo de apuração frenético em que tudo pode acontecer. Até agora, sinalizações são de que Luiz Henrique Mandetta fica à frente do Ministério da Saúde. Mas não foi assim durante a tarde. Auxiliares próximos ao presidente Bolsonaro davam a sua demissão com certa. Por isso, essa demissão ainda não saiu do radar. O que aconteceu hoje especificamente foi que ministros militares entraram em ação pela permanência de Mandetta. Um desses ministros, com quem eu conversei antes dele sair para a reunião, disse que Mandetta ficava no cargo. Isso também vai a um encontro do que um auxiliar, do que um aliado próximo a Mandetta me confidenciou. Ele disse que a ala militar entrou em ação, deu apoio a Mandetta contra a ala olavista, aquela mais alinhada ao guru ideológico Olavo de Carvalho. Por outro lado, aliados próximos ao presidente Bolsonaro me contaram que ele está muito incomodado com o que considera espetadas do ministro da Saúde. Uma dessas espetadas foi o jantar na semana passada com os presidentes da Câmara e do Senado, em que ficou claro o respaldo do parlamento à Mandetta. Bolsonaro acha que com essa postura, suposta postura de afronta, parece até que Mandetta quer ser mandado embora. O presidente avalia que o Brasil não aguentaria um isolamento de mais longo prazo como a Europa ou os Estados Unidos, que por aqui os efeitos sobre a economia seriam devastadores. Ele também tem muita esperança no tratamento com a hidroxicloroquina, medicamento que está sendo testado, mas ainda não teve eficácia comprovada. Em suma, a relação entre Mandetta e Bolsonaro continua insustentável. Se ficar, muito provavelmente o ministro da Saúde terá que ceder aos apelos do presidente. Bolsonaro está claramente insatisfeito com a estratégia de isolamento total.